Olha, Chicão, as coisas não estão fáceis para ninguém. Desta vez, a polícia militar aqui de Cacoal foi acionada para atender uma ocorrência na rua do Suruís, mais precisamente ali no bairro Teixeirão. Chegando lá, se depararam com quatro familiares brigando entre eles no meio da rua. E sabe qual foi o motivo da discussão, Chicão? Por incrível que pareça, a briga por causa de um jogo de videogame. Mediante essa situação, os ânimos exaltados, todos os quatro envolvidos foram trazidos à delegacia até mesmo porque resistiram à prisão. Foi feita a imobilização dos suspeitos, a guarnição policial se deslocou até a delegacia onde foi registrada a ocorrência. E estão nesse exato momento prestando depoimento ao comissário de plantão. É uma situação envolvendo os elementos usuários de drogas, embriagado. Uma discussão banal, vamos dizer assim, mas é aquela história. A bebida alcoólica potencializa o quadro alterado das pessoas e a confusão é na certa. E aí começaram a se agredir e a polícia foi acionar diversas ligações no quartel. Chegamos no local, ainda tentamos conversar, resolver ali, ver se é uma situação que dava para resolver pacificamente. Mas é uma situação de família, porém, família de pessoas bem complicada. Então não teve muita conversa, teve que ser algemado todo mundo, imobilizado, colocado no camburão, trazido para a delegacia e feito a ocorrência. Fizemos o sossego lá, pelo menos parou a bagunça lá, que estava feia a baderna lá no meio da rua. Foi resolvido. E os cidadãos estão ali agora com o comissário da delegacia para destino aí com o delegado. Acompanha aqui nos finais de semana, isso é corriqueiro, né? É uma situação típica, porque a bebida alcoólica, além de outros problemas, ela traz essas situações dentro das famílias. Brigas, pessoas que às vezes são amigos, são parentes, primos, que tem tudo para ter uma convivência amistosa, são familiares. Por causa de estar envolvido com os efeitos da bebida alcoólica, entra em briga e situações bem mais graves. É um problema social, é um problema social grave os efeitos do alcoolismo dentro das famílias.